Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com Far Cry 4 online galera. E hoje mano, pra fazer uma missão impossível, beleza? É isso aí mesmo, como vocês puderam ver ó, que tá aí no título. São 2 contra 75 galera. Eu e o Bob 22, entendeu? Um salve aí Bob. Tamo junto galera, vamos tentar. 75 pra matar hein. A gente vai ter que eliminar galera, 75 inimigos fortemente armados, beleza galera? Se você tá confiante aí na nossa vitória, mano, já dropa aquele like aí, beleza? Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí. E se inscreve também no canal do Bob, que tá aí na descrição, beleza? Mano, o negócio é o seguinte, a gente chegou a fazer isso aqui na live, não foi Bob? Só que a gente não conseguiu, a gente morreu mano. Só que deu errado hein galera. Então agora vai ser a segunda tentativa, vambora Bob? Vamos lá, tô pronto. Só vamos mano, vamos começar a subir aqui então. De arpéu com arpéu. Eu não sei pra que que eu taquei nesse primeiro arpéu aqui, mas tá de boa. Ó, tô subindo igual um Tarzan aqui mané, ó. É dois, vambora. Nossa senhora, caraca véi, fui igual o Tarzan aqui Bob, ó. É dois, mano, tô no vaca aqui ó. Ó lá o magrelinho. O magrelinho, por que você foi partir o magrelinho? Já subiu mano, vambora. Cê é louco mané, sobe aí. Boa, boa, boa mano. Agora ó, a gente vai ter que chegar lá naquela outra ilha. Aquele dia você conseguiu né? Consegui. Então vai na frente agora que eu vou saber como é que tu fez. Vai, 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 vai. Ó, tem que dar, tem que dar, eu confio em tu. Ai, meu filho, caraca. Opa, eu e tu morrendo. O objetivo fracassado, meu Deus do céu. Aí galera, ó, deu ruim mano, deu ruim a gente voar até a outra ilha, entendeu? A gente engraxou o bigodeiro aqui. Só que agora a gente vai tentar de novo, vambora, boa. Vai, 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 agora vai hein. Caraca. Pra mim você tá muito baixo, abre daí já. Boa garoto, valeu. Aí sim, confiei na cala e deu, hein. Cheguei, cheguei, cheguei ó. Vamos pegar esse aqui na faca, ó. Eita, eu peguei os dois kit médicos, mano. Tem aqui, bop, colete, mano. Peraí, vamos tentar, vou pegar esse cara aqui na faca logo. Pega o colete aqui, pega o colete aqui primeiro, ó. Pega o colete aqui primeiro, mano. Tô de trás do cara, louco. Vamos matar ele na faca, aguenta aí. Aí ó, na caladinha, hein. Vai lá, pega o colete lá. Bora. Caraca, deixa eu ver essa arma dele aqui. Aí, a arma deles vem sem munição, velho. Por que que na hora que eles atiram na gente eles tem munição? Pois é, eu não sei como é que vai fazer não, porque só tem 47 balas. Ó, aí, cuidado, não deixa esse cara aí te ver não. Vou tentar pegar esse daqui na calada também, entendeu? Demorou. Aí ele vai virar. Aí ele virou, ele virou. Viu? Viu, viu, viu. Agora, aí ó, aí ó. A rapaziada toda tá vindo, ó. O mundo desse todo tá vindo. Não vamos botar a cara com tudo, não. Vamos pegar a cover, você ligou? Beleza. Ali, ó. O mundo desse todo tá aí. Ó, já botei fogo num cara lá, entendeu? Ó, o outro do coquetel molotov aqui, né? Nossa, o sniper, ó. O detalhe embaixo, eu já joguei granada, joguei granada já. Ó, aquele sniper lá, mano, a gente não pode dar mole pra ele não, você ligou? Uhum. Taca a granada pra lá mesmo, mano, ó. Galera. Mano, a gente matou nove de setenta e cinco, galera. Eles tão tacando granada aí, bote. Ó, já era, já era. Boa, boa, boa. Vamos avançando. Vamos avançando. Aqui munição, maluco. Cadê, cadê? Eita, pegando fogo. Nossa, colete. Que louco, mano. Ah, você já pegou tudo? Deixa eu tacar. Não. Aqui, não termina não. O inimigo já tá aqui, o inimigo já tá aqui. Caraca, velho. O cara morreu sozinho, louco. Não, matei ele, pô. Ó, tão vindo mais. Pegou? É, mas só que tá vindo mais inimigo aí, ó. Deixa eu me curar aqui. Ai, ai, ai. Nossa. O cara tá atirando de RPG de lá, ó. O tiro nem alcança lá. É aquele tanque, mano. Aquele cara enjoado. Ai, caramba. São dois? Várias em frente, assim, ó. Presente, ó. Já era. Boa, garota. Aí sim. Ô, Bob. O cara ali, mano, ó. Ó. Seu parceiro foi detectado. Já te vira, hein. Sniper lá em cima, lá. Eu peguei ele com um tiro, mano. Tem bala aqui? Tem. Pera aí, Bob. Eu peguei um RPG aqui. Nossa senhora. Que susto que eu tomei com o tiro dele, velho. Pô, louco, mano. Mano, não sei mentira nenhum, ó. Eu, cara, agora que eu tinha que estar com uma facecam, cara. Eu desviei aqui, entendeu? Foi que susto. Caraca, mano. Vai ter um sniper aqui, Bob. Seria bom se eu to casse com ela, mano. Já peguei, já. Agora eu tô equipado, hein, mano. Deixa eu tirar essa... Agora a gente tá equipado, hein. Vambora. Sim, sim, sim. Vamos avançar. Vamos recarregar aqui, ó. Essas armas desse cara aqui não compensa pegar, não. Galera, quem tá curtindo aí, ó. Já dropa aquele likezão, hein. Vambora. É, mano. O bagulho hoje tá tenso, viu? Tô louco, mano. São 75 inimigos, mano. De todos os tipos. Os mais fracos, os mais fortes. Matamos 15, hein, galera. 15. Vamos ver. Falta 60 ainda. Só isso. Ó, outra sniper aqui. Eu não vou pegar, não. Porque você já tá com uma. Aham, vambora. A gente vai ter que... Eu vou pilotar aqui um pouquinho, entendeu? Morou, vambora. Sobe aí, mané. Tamo aí. Tô pronto, senhor. Você é louco, tio. Tá pôs de cana, hein, galera. Opa. Tem um avião aqui do lado aqui. Deve ter alguma coisa. Ali, ó. A caixa de munição, Bob. Cheguei. Tem duas caixas. Tem uma lá do outro lado. Pega lá. Aí. Boa. Eita, porra da senhora. Caraca, mano. Que porra é essa, meu? Ô, jacaré, mané. Vai, vinha da puta. Vai, vai, vai. Nossa, tá comendo no meu dedo. Que porra, meu? Que porra, meu? Meu Deus do céu, o que que foi isso, velho? Qual é, mano? Agora que eu lembrei de essa porra, mano. Caramba, isso aconteceu foi comigo. Na live foi comigo, tu lembra? Pois é, mano. Eu nem lembrei desse negócio. É foda, mano. Caraca, galera. O jacaré... É mó um site aqui, tem que pegar a munição aqui, ó. O jacaré é uma trepe, galera. Vambora, Bob. Caraca, velho. Cara, é foda, mano. Mano do céu, cê é louco. Aqui, ó. Aqui tem colete, Bob, ó. Colete, C4. Pega o colete aí, se você não tiver colete, ó. Pega e sobe aí no quadro de chico pra gente sair fora. Que ainda falta 60 inimigos. Vamos tentar ganhar essa, Bob. Não vamos correr, não, mano. Agora vai. Tô sentindo que vai, hein. Vocês aí que gostam de Bratheground, ó. Tá ligado? Aí, ó. Ui, ui, ui. Já vira a gente, já vira a gente. Já vira. Vou pegar o sniper lá, hein. O sniper já era, mano. Ô, louco, cavalo. Mata o cara, Bob. Boa. Ó, tá vindo à direita, à direita. Ó, ficou solado, hein. Já era, já era. Boa. Meu munição vai acabar, Bob. Hã? Meu munição vai acabar. Eita, eita. Não taca fogo em mim, não. Aí, lazarenta. Ali, os caras vindo na moto, velho. Ó, os caras vindo em moto. Os caras estão dispostos de ver, hein. Os caras estão dispostos de ver, hein. Esse lazarenta ali, velho. Caraca, mané. Aqui, aqui, aqui. Vou tentar pegar esse cara aqui, ó. Oxe. Cara, o cara meteu granada, mano. Tenta distrair o pesadão pra mim. Pegar ele por trás, Bob. Demorou. Aí, ó. Peguei aqui, peguei um pesadão. Mas peguei o de fogo, só. Também tô com aqui, tô com aqui, ó. Tá botando fogo em mim, esse lazarenta. Tô com aqui, hein. Deixa eu me curar aqui, Bob. Pera aí, não morre, não, mano. Tem um cara que saiu pra cá, ó. Ó, outro pesadão. Vou pegar ele por trás. Peguei, peguei. Cuidado aí, Bob. Ah, tem mais um contigo, mano. Tem um pesadão aqui, é. Aí, aí, aí. Nossa, ele não morreu, mano. Tá morrendo, tá morrendo. Ó, meu, boa, garoto. Tem sim. Tem um cara aí, Bob, ó. Caraca, velho. Opa. Tô estando algum bicho rosnando aqui, ó. Também tô. Aqui, ó. Tem um hot vale aqui, ó. Cadê ele? Tem mais um pesadão, tem mais um pesadão. Distraí, distraí, distraí. Boa, boa. Peguei, peguei. Ô, louco, mano. Caraca. Ai, 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 que isso, velho? Que susto, mano. Olha lá os caras lá. Vou pegar aquele sniper, men. Achei, tá na mira. Tá onde, tá onde? Fundo do telhado. Tem cachorro aí, hein. Ó, matei só. Nossa, mano. Caiu, caiu. Caraca. Tá caindo. Arrasta pra cá, arrasta pra cá. A gente não pode morrer, não. Só, pera aí, Bob, que eu não posso entrar aí agora, não, por causa dessa caixa de munição explodindo aí. Ai, tô pegando fogo. Levanta. Caraca, ele tá com um RPG lá em cima, mano. Ainda tá? Ainda tá? Tá lá ainda, hã. Vou tentar pegar agora. Ele tá descendo, ó. Mais um. Pegou? Caraca, tirei à toa. Cheguei. Vamos pegar a munição aqui, mano. Onde tem munição? Aqui, ó. Boa. Quase que eu tomei um, velho. Você viu? Matamos 32, hein. Boa. Nossa, velho, os canhão que tem aqui, Bob. Pega a munição aí, mano. Boa. Aqui tem mais munição, se precisar. Aqui também tem mais. Vamos olhar aqui em cima aqui, ó. Pra ver se tem alguma coisa, tipo, kit médico. Alguma coisa que a gente pode pegar. Você ligou? Por que que eu não consigo pegar a granada, hein, mano? Tem kit médico. É porque deve que já tem. Nossa, tem kit médico e arma nova aqui, Bob, ó. Perfeito. Deixa eu ver. Vou trocar essa arminha aqui, mano, ó. Agora qual que eu pego? Essa? Não. Tô indo aí. Essa... Vou pegar essa daqui pra ver. Caraca, eu peguei um fuzil, Bob. Até que enfim, mano. Vamos ver o que tem aí. Pega aí, ó. Eu peguei um... Deixa eu ver aqui. A nossa que eu tô tá boa. Tá boa? Peguei um fuzil e vou pegar essa daqui, ó. Agora eu vou ali nas munição e recarregar, entendeu? O lança-granada eu já tenho, que eu peguei dos caras. Deixa eu recarregar a munição. Também tô cheio aqui, mano. Pra gente continuar dessa. Aí, aí. Não consigo pegar a munição, não. Ah, já tá lotado. Lotado. Vambora. Pelo menos agora tem fuzil, não tem só metralhadora. Bora, partiu aí. Galera, a parada tá sinistra aqui, hein, mano. Tá sinistra. Tocando cada vez mais difícil. Vambora. Matamos quanto? 32 inimigos, cara. Vamos aí, vamos aí. Aqui eu não sei se tem. Só faltou aqui, Bob. O mapa ser mais modelado, entendeu, cara? É. Essas ilhas. Esse cara podia andar mais rápido, né, mano? Eu tô correndo aqui. Tu não corre, não? Ué, eu não... Eu não corre nem sem bala aí, não. É porque tu é gordo. Tá ligado que aí dentro agora é pedreira, né? Aqui, né? É. A gente não vai amarelar, não, pô. Vai não, acho que o restinho tá tudo aí, hein. Restinho, né? Nossa, as pedras até spawnou do nada aqui. Ó, pera aí, Bob. Olha ali, ó. Aí, aí, aí. Não deixa eu te ver, não. Tá. Isso aí é seu, hein. Ixi, tem uma galera aí, mano. Caraca. Ah, é, vou cair, vou cair, vou cair. Ó, tô caído aqui. Tô caído, não. Eu tô figurando. Mas eu peguei um pesadão. Vai, vai, distraí. Não já foi, hein. Não já foi, bora. Nossa senhora. Tirando esse fuzil. Bora. Ih, tô descendo, tô descendo, tô descendo. Deixa eu recarregar. Tem granada, alguma coisa? Vou tacar ali agora, ó. Ó, taquei, matei alguns na granada. Boa, boa. Já foi também. Ali, ali. Aparente, hein. Mata aparente, hein. Caraca, tem um pesadão, mano. Tem um pesadão. E é ele que tá resistindo ao tiro tudo, ó. Meti fogo nele, hein. Boa. Ah, você tá... Nossa senhora, ele tá atirando sem ver, mané. Se você tacar fogo, ele morre também. Taquei uma granada lá. Agora vai. Boa, o outro morre, demônio. Caraca, velho. O bicho não morre, não. É isso aí. Boa. Cheguei aí, bó. Cheguei aí. Vai ter quatro. Vambora. Galera, na live a gente não conseguiu passar isso aqui. Ai, ai, estão subindo. Foi aqui que a gente morreu na live, ó. Foi. Aí, acabou a granada. Opa, opa, opa. Recuo, recuo. Já tenta achar aquele sniper, bó. Tá. Aí, eu vou morrer, bó. É o sniper, é o sniper, é o sniper. É o sniper. É o sniper. Recuo aí, recuo aí. Vou morrer, vou morrer. Vai, 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 morre, demônio. Olha os caras subindo aí, mano. Se cura, se cura. Recuo aí, recuo aí. Vem, nossa arena. 48, hein, mano. Bora lá. Cadê? Você tem sniper? Ah, tem. Aqui, ó. Ó, tá abrindo. Dá cover, dá cover. Vai, vai. Dá cover que eu vou pegar o cara lá, hein. Tenta achar o sniper aí. Que foi exatamente aqui, galera. Ah lá, lá em cima lá, Bob. Olha lá, ó. Marquei ele pra tu. Acho que a bala não tá indo lá, mano. A bala não tá indo? Não tá indo, não tá indo nele. Tá muito longe. Deixa eu ver. Vou tentar daqui de perto agora. Será que se a gente tentar descer ali, correndo pra aqueles negócios ali? Ó lá, acertei, acertei, men. Acertei um. Boa, boa, boa. Mira os outros dois pra mim. Tem como você marcar? Tem esses outros dois. Tem mais sniper? Tem mais dois lá em cima. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí. Tem um no barco. Eu vou pegar o que tá no barco, hein. Ó. Ó lá, marquei, marquei, Bob. Marquei um. O outro eu não tô conseguindo marcar, não, mano. Desmata aí o que eu tô marcando, ó. O outro tá do lado dele. Dois já foi, dois já foi. Opa, tem mais um sniper. Tomei, quase morri. Olha o cara aqui, Bob. Aí, Bob. Me ajuda aqui, Bob. Morri, Bob. Eu caí, caí. Não morri, não, mano. Aí, pera aí, pera aí. Tá. Ah, morri, eu morri, eu morri. Recua aí. Eu, velho, toda hora que eu caio, meu controle desliga. Recua aí, mas não morri, não. Pelo amor de Deus. Beleza, beleza. Não bota a cara, não. Os caras tavam subindo aí pra te pegar. Cê é louco, velho. Tá doido. Meu controle me trola, mano. Nossa, é um grandão, mano. Falta pouco pra mim, falta pouco. 4, 3, 2, 1. Relaxa, relaxa. Ele tá vindo aí, é um grandão, hein. Um grandão? É, aquele com o tancão de guerra, aquele miserável. Nossa, eu traí ele. Como é que é que brinca? Ô, louco, mano. Vem cá. Vou lá com a sniper, hein. Ó, e esse cara tá vendo a gente de longe, tá ligado, né? Ele tá lá naquela casa lá mesmo, ó. Vou tentar marcar. Ah, eu tô vendo, tô vendo ele. Pera aí, vou pegar ele agora, hein. Eu vou descer, eu vou descer. Pegou, pegou. Não, peguei não, peguei não. Acertou, mas não morreu, não morreu. Eu tô correndo aqui, eu tô correndo aqui. Ó, RPG, 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 RPG. Tem munição aqui. Caraca, molecada. Caraca, Bob, olha a arma que eu peguei aqui, mané. Você tem que ver a arma que eu peguei que tem mais inimigo lá. Não, acho que eu acertei todos, hein. Vou pegar o que tá no barco. Deixa. Bob, olha aqui, Bob, ó. A arma que eu tô com ela. Estilo Rambo. Olha aqui, olha aqui. Ô, louco, mano. Você é louco, mano. Vamos descer, vamos descer. Vamos buscar esses caras, mano. 58, pessoal. Tão não cabando, hein. É, falta pouco, falta pouco. Dois cachorros. E o que é aquilo que você marcou? É cachorro ou peixe? Ó, à direita, peixe. Aí você deve estar se perguntando, pra que é que você marcou peixe? Não foi eu, não, pô. Marcou sem querer. É que eu tô ligado. Esses peixes aí, vai lá nadar pra você ver lá o que acontece. Cadê, mano? Esses caras que tá faltando, Bob? Eu acho que nós vamos ter que pegar o barco, hein, mano. Será? Tô achando, hein. Eles tão vindo no barco. Não vai precisar nem da gente pegar. Nossa, que metalhatura coisa. Nossa, o barulho dela, mano. Ah, só que ela demora três anos pra recarregar também. Olha lá, que bicho é aquele lá, mano. Bob, Bob, que isso, Bob? Que isso, Bob? Eu tô explodindo aqui, Bob? Tô matando o cara, pera aí. Bob, que isso? Você tá me matando de quê? Não, o cara tá com a lança... O cara tá com a RPG lá no barco, pera aí. Tá doido? Ele me deu uns 500 tiros seguidos ali, velho. Ah, você tem que ver o que eu gravei aqui agora. O jacaré pulando igual um tubarão, galera. Ah, desgramado. É igual de brincar assim, né? Caraca, Bob. Show, mano. Show. Me torro agora. Nossa, mano. O jacaré aí, meu filho. Não queria falar, não. O jacaré aqui? Vem. Eu tô subindo na escada aqui, mané. Mas eu creio que não tem inimigo aqui, não. Porque se tivesse, já tinha botado na cara. Eu tô esperando aqui, hein. Você tinha que ver o tanto que a parada explodiu, mano. Bolete. Ó, tô escutando, tô escutando. É, eu sou eu. Ó, ó, ó. Vem cá, chega aqui pra você ver. Tem um dinheiro aqui, ó. Na beira da escada. Vem cá. Um jacaré ali, mané. Chega aqui, mano. Aqui na ponta da escada. Pera aí. Tem o quê? Aqui na ponta da escada. Chega aqui pra você ver aqui, ó. Tá me tirando, bó? Tô, não. Dinheiro. Pega aqui, mano. Eu passei agora, vacilão. Tem dinheiro aqui, mano. Pega aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Desce aqui na escada aqui, ó. Bem na pontinha da escada. Ah, otário. Dinheirão aqui, né? Vou mostrar pra vocês, galera. Como é que faz, ó. Como é que brinca. Chega aí, bichão. Chega aí, bichão. Vou mostrar. Cadê, 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 galera? Olha lá. Tá morrendo, galera. Só não desliga, controle. Só não desliga, controle. Só não desliga, controle. Só não desliga, só não desliga. Tô, imitou, hein. Quem é você, bó? Cadê, bó? Agora pra onde a gente tem que ir, mano? A gente sobe no barco aí, velho. De carona. Chega aí. Vai na minha tranca atrás aí. Pera aí. Subiu? Tô aqui, tô aqui. Pode ir. Pra fora. Repara aí, mano. Ah, tem outra subida ali, ó. Caraca, mané. Aqui, a nossa esquerda, ó. A nossa direita. Não vai mais, não? Vai, vai. Mas tá marcando aqui onde ela tá. Não, pô. A gente tem que matar os caras, não é? Na marcação. Vambora. Caraca, pera aí que eu tô em karma do Rambo aqui, pô. Será que tem mais gente aqui? Ixi, já me viram, já me viram. Olha aí, onde esses caras estão, mano? Essa parte aqui a gente não sabe, não. Olha lá os caras lá, men. Vou marcar pra você ver, ó. Onde esses caras estão, meu? Estão em cima, hein? Os snipers, você tá ligado que é seu, né? Não precisa nem falar nada. Olha ali, ó. Já marquei mais um sniper. Opa, quase que ele me viu. Olha lá, ó. Olha lá, Bob, ó. Nossa, esse cara tá igual... Nossa, eles já escutaram os tiros, já. Eles já escutaram os tiros, já. Pô, louco. Tomei uma de sniper. Tomei uma de sniper. De sniper? Tomei de sniper. Nossa, vou morrer. Mais um amor. Boa. Agora eu pego essa filha da puta. Ô, sniper. Eu não tenho sniper, não, mas eu tenho RPG. Tuas balas não me atingem. Não atinge, não? Vamos arrombar. Minhas balas não te atingem, não? Minhas balas não te atingem, não? Minhas balas não te atingem, não? Fala aí que a minha bala não te atingem. Arrombado. E aí, Bob? Tô liquidando os caras que é sniper aqui. Caraca, só tem esse espetadão aqui, pô. Tem um monstrão aí, hein? Toma cuidado. Tô batendo de frente com ele aqui, mano. Sem medo. Eu tô levando geral aqui na sniper. É, sniper, sniper, sniper. Caraca, caraca, caraca. Tem um sniper a frente, mano. Sniper caramba. Esse cara até de RPG, bô. Aê, aê, Bob. Vou morrer, vou morrer. Calma aí. Eu também tô fodidão aqui. Caraca, velho. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Morri, eu caí, eu caí, eu morri não. Eu tô indo aí, tô indo aí. Nossa, não, eu já era. Ah, é, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não morre não, mané. Não morre não, mané. Caraca, morri aqui é sacanagem. Não, 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 não. Aê, aê. Morre, morre. Seis segundos, seis segundos. Caraca, mané. Esse cara não morre, bô. Caraca, mano. Falta pouco, Bob. 71, falta quatro pessoas, hein, galera. Galera do céu, o que que é isso, mano? Falta quatro pra cabrinho. É, agora eu tô indo no sangue do olho, mano. Tô quase morri. Ó, tá aí, tem um ao seu lado, hein. Só falta um, men. Só falta um, só falta um. Ainda aí, 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 aí. Boa, garoto, boa, cabrinho. Cadê o outro, cadê o outro? Quem são vocês, mano? Cadê o outro que a gente não acha? Tá correndo, é? Deve estar escondidinho aqui, mano. Cadê esse cara? Ó, tem um sniper aqui. E a sniper desses daqui era mais forte. Será? Ali, Bob. Tem lugar de subir ali, ó. É o que me dá medo. Aonde? Será? Vamos lá. Mano, eu quase morri. Sem mentira mesmo, velho. Só falta um, galera. Vamos ver. Que que é isso, velho? A gente, nós dois contra um exército. Contra 75, né, Fion? Dois contra 75. A gente vai ter que voar mais, é isso mesmo? Ah, mano. Fala certo. Não, olha ali. A gente nasceu, foi ali, entendeu? Aí a gente foi ficar lá e veio dando a volta. Cadê esse cara que... É, ué. Cadê esse cara que falta, mano? Pior que foi mesmo, né? Vê se você consegue achar alguma coisa aí, ó. Ele aí, entendeu? Com a câmera. Será que esse bicho tá bugado, mano? Será? Não, acho que não, hein? Quem que tá faltando, mano? Vamos voltar, né, Bob? Talvez a gente deixe alguém pra trás. Será, meu? Cadê esse cara, mano? Aparece aí, vagabundo. Deixa eu me curar aqui, que eu não tenho mais seringa de cura, não. Poxa, galera. A gente não sabe onde é que tá o cara, mano. A gente vai procurar ele. Tô rondando tudo aqui, mano. Aí não tá, não. Por que esse vagabundo tá, mano? Se tiver, tá pra trás, Bob. Se tiver, ele tá pra trás. Chega aí no barco, aí, ó. Bora lá. Já tô aqui no barco, aqui já. Que pisada, hein? Que pisada, mano. Falta um arregão, galera. Tá, louco. Mas mesmo assim, velho. Já tô me sentindo vitorioso, já. Só de não ter morrido. Aí, subi. Vambora. E essa parte aqui de baixo, aqui? É o mesmo lugar, né? É, é o mesmo lugar. Que isso, Bob? Tá vendo a mira aqui. E esse negócio aqui falando pra vir aqui, hein? Não é, entendeu? Olha lá, fora dos limites. Volte. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Será, mano? Que ficou alguém aqui, mano? Ali, ó. Não é possível. Tem kit médico ali, ó. Opa! Vou nada, garoto. Opa! Olha ali. Por que que você não foi lá pegar o kit? Por que isso? Por que que você não foi lá pegar o kit médico? Negativo, mano. Valeu. Ainda bem que eu vi lá a tempo, hein? Cadê esse cara, galera? Tá faltando... Foi lá em cima na cobertura? Lá em cima no terraço, lá? Não. Tá faltando do inimigo, galera. Tem um barco aqui que eu nunca vi no jogo, entendeu? Pois é, a gente não foi não, hein? Olha aqui, esse barco aqui eu nunca vi no Far Cry. Ó, desligou. Que barco é esse, mano? Nunca vi esse barco. Ah, não. Já vi sim, já vi sim. E aí, mano? É, vamos subir, galera. A gente vai procurar os caras aqui, mano. Porque tá osso achar eles aqui, viu? Vamos procurar, bolo. Vamos pra lá. Acho que é ir lá em cima, hein? Meu Deus, mano. Cadê esse cara, velho? Olha o tanto que a gente já voltou. Pegando até munição, colete aqui, kit médico. Ó, você vê, tinha mais arma aqui. A gente não viu, ó. A gente nem viu. Arco e flecha. Quem é o doido que faz isso aqui de arco e flecha? Me fala aí. E cadê esse demônio, mano? Cara, tem mais ninguém, não. É show que tá trolando nós, hein? Esse muro aqui, ó. Eu entrei e tinha um cara aqui dentro, entendeu? E isso aqui era um troll, praticamente. Porque se eu não entrasse, eu não ia saber que ia ter um cara aqui, entendeu? Pode ser que tenha uma parada dessa, só que em outro lugar. Entendeu? Aqui pra cima, por exemplo. Aquela hora, desceu um cara daqui, ó. Só que aqui agora não tem nada, mano. Não tem nada, velho. Tá osso. Caraca, galera. Olha o tanto que a gente voltou e achou o cara. E é um... Nossa, mano. Cuidado aí. Você é sniper, sniper. Olha o tanto que a gente teve que andar pra matar esse cara. Tão morrendo, hein, cara. Tão morrendo, tô morrendo. Tão morrendo. Cuidado, toma aí. Boa, garoto. Boa, objetivo concluído. Aí sim, hein, mano. Galera, a gente teve que voltar o mapa quase todo pra encontrar o cara. E o cara tava ali o tempo todo, beleza? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se tiver gostado, não se esquece de tá deixando o like aí, porque a gente merece, galera. O que a gente passou a perda e merece é o like, beleza? É isso aí. Se inscreve também no canal do Bob aí na descrição. Mano, salve aí, Bob. Tamo junto, galera. Dropa o like nesse vídeo, hein? É nóis, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui.